Porra pra eu jogar, subir na escadinha e entrar Tá vindo, tá vindo o QRR, tá vindo o QRR aqui, rapaz É você que tá nesse carro aqui no porto? Caralho, já tem gente aqui No porto, filho de uma puta Eu tô na porra da corrida do porto Vocês é burro, caralho Não chegou nenhum, chegou nenhum Tô na corrida, literalmente, tá chegando o QRR Tô chegando na corrida, se quiser Valeu, irmão O otário caiu sozinho, roubei o carro, tá GG Vambora, vamos voltar, tá tranquilo, tô em casa O cara, o cara